Chubano Rales A separação, mas o homem chora Deito criança, com medo da escuridão Com o frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Com a saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, atenção, pétroleira, joga em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Abraçar a galera nos paredões comendo água com a gente Moço bora, moço bora pivete Quando você me deixou A minha vida, desamou Quando você me deixou Ao meu mundo, desamou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Deito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Com a saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, atenção, atenção, joga em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu Um cheiro no coração, minha linda Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo ou não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo ou não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Por hora que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Chupando Rale's Chupando Rale's O cantor? Apaixonado Alô, e o Chelsea Mez O moral de o Ivaí Alô, Brito Divulgações Estola Pivetti Estola Pivetti Corra esse meu coração Que não me deixa de esquecer Eu entrei no traguação Só pra fazer alguém sofrer Quando tu me apega, tu vai se me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você me usando, eu usando alguém Atenção, atenção, joga em cima, mozinha O trigo da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o quebrança, porque não presta Trocando o quebrança Bora meus beck, bora meus beck O trigo da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o quebrança, porque não presta Trocando o quebrança, porque não presta Abraçar a galera dos paredões, a galera do Sonimala Guarapivete, Tava Lune Quando vai esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Ou só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando, aí cê me liga Só pra bagunçar minha vida e você sabe bem E é você me usando, eu usando alguém O cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo erra Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta O cinco da manhã e eu aqui na cama fazendo erra Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Bora, Pivete! Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu novo amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, com o mesmo volante Em direção A lua Em direção Pega duas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu novo amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, com o mesmo volante Em direção A lua Em direção Pra tocar nos paredões Apertora o ovo Chupando o rales O cantor apaixonado Chupando o rales O cantor apaixonado Hoje eu quero te amar lá em casa Ah, dizer que eu amo a tua sentada Ah, sentando pro pai Sentando gostoso Vai, sentando pro pai Sentando gostoso Vai, sentando pro pai Sentando gostoso Vai, sentando pro pai Alô gigante, produção Hoje eu quero te amar lá em casa Dizer que eu amo a tua sentada Sentando pro pai, sentando gostoso vai 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 Chumando rales, nós toquemos paredões Alô meu parceiro, só vem com a paredão, bebê Santos Alô Gato Preto, bora meu parceiro galego paredão Caminhão transforme, bora meu parceiro, bora seu Chumando rales Eu dou a volta do seu mundo, eu mudo seu mundo Peço o que eu quiser de brincadeira É o céu do céu, selva branca E nascei em cada esteira novidade E o mundo do seu mundo é a saudade O que não vou dizer, posso derreter Alô Baranguinho Baranguinho no copinho esperando tu Atenção meus pecs, atenção meus pecs, joga em cima vai Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor Alô Ivo Pancadão, joga em cima, joga em cima, bivete Bora Chupando rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Repertório pra bater nos paredões Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu mudo seu mundo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo seu mundo Faz o que quiser de brincadeira É o céu, o céu, a selva branca E nascer em cada estrela novidade E o mundo no seu mundo é a saudade Não quer não dizer, posso derreter O moranguinho no copinho esperando por você Atenção Petrolina Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero teu calor E quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais sorvete quero teu calor Quanto mais desejo de amor MAPVET, MAPVET Chupando rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso MAPVET MAPVET Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entre dar a melhor saída Quero te dar e se dar minha vida A fim de um romance Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor MAPVET MAPVET A fim de um romance Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto vai Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda a melhor saída Se quer felicidade Se quer felicidade Vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Chupando rales O cantor apaixonado Essa canção é pra tomar cachaça E sofrer de verdade Bora, Fivete Pra tocar em todos os paredões A Bahia do Brasil Não tenho dúvida Que você não me ama Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã Se amanhã o seu desejo Se amanhã o seu desejo Acordar Me procurando Sabe onde me encontrar Não tenho dúvida Se a tempestade Se a tempestade te pegar Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o seu outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver Louro 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 Eu tenho Não tenha dúvida Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se amanhã o meu costume Se amanhã o seu desejo Acordar Mantenha o seu desejo Mantenha o seu desejo Mantenha medo Mantenha medo Mantenha o seu desejo De cara nova De cara nova De cara nova vou tentar Sobreviver Sem teu olhar Mudindo o que eu faço Sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor O seu amor A noite passada vi você escutindo Com seu namorado Pra me seguir feliz Você olhava pra mim Eu ia fugir Eu disse pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Nem ter mais de vinte mulheres Por que você morre? Mas você não me entende por que Será que não sei de pra que Vai se prender Atenção, voz de cima! Chora Toda vez que viver Chora Eu quero você Chora Se não faltar desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece E se esquece meu calor E você não percebe Nem ter mais de vinte mulheres Porque você morre Porque você morre Porque você não me entende por que Mas você não me entende por que Será que não sei de pra que Vai se prender Atenção, voz de cima! Chora Toda vez que viver Chora Eu quero você Se não faltar desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece E se esquece meu calor Chora Toda vez que viver Chora Eu quero você Se não faltar desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece E se esquece meu calor E se você não percebe Nem ter mais de vinte mulheres Porque você morre Mas você não me entende por que Será que não sei de pra que Vai se prender Olha a merda! Chocando rales O cantor Apaixonado Esse é o mais novo sucesso Eu cheguei em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir Atenção, Petrolina! Mãoz em cima! Mãoz em cima! Eu vou te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca Paixão Eu te quero pra mim Viajar nos teu prazer O seu lar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Alô meu parceiro Alô meu parceiro Giziel Alô meu parceiro Alô meu parceiro Lilo Sol Alôzinho ZSGTEC Por na minha camisa Seu batom O cheiro Sua O doce Amor Mas o que eu vou fazer Ou pra esquecer você Eu sei que não Deixa baixinho Que a galera vai cantar Só vocês aí! Eu vou te abraçar Pra te beijar Alô, Jair Faredão! Caminhãozinho raivado Bora, Pivete! Eu te quero pra mim Viajar nos teu prazer O seu lar azul E reacender ainda mais Esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim A galera que corta trecho de verdade Alô, Poeta dos Caminhaneiros Eu te quero Eu te quero Ponto Chegando tarde em casa Mulher Mulher Eu te quero 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 Descubar Eu te quero Eu te quero 얘